Olá, professora. Olá, professor. Olá, professor. Tudo bem? Espero encontrá-los bem de saúde, saúde física, saúde emocional, que nesse momento é muito importante para todos nós, que nós estejamos tranquilos, em casa, com saúde, preservados, junto àqueles que queremos bem e que nos querem bem também. É um prazer recebê-los aqui para mais uma edição do programa Reflexões Pedagógicas. Eu sou o professor Fernando, professor de História e atualmente lotado na equipe de História da Gerência do Ensino Fundamental e Médio. Um slide, por favor. Isso, então, como eu estava dizendo, nós estamos aqui para mais uma edição do programa Reflexões Pedagógicas, diálogos entre teoria e prática. Nessa edição, nós vamos falar sobre o ensino de História em aulas remotas, trazendo para vocês possibilidades e desafios no trabalho docente. Por favor, o próximo slide. A nossa relação de autoridades. O próximo, por favor. Aqui nós temos os professores que fazem parte da equipe de História. Eu, o professor Fernando, esse que vos fala. O professor Leandro Long e a professora Larissa, que também são professores de História e estamos juntos trabalhando na equipe de História, buscando trazer para vocês, trazer ideias, trazer sugestões, como, por exemplo, as que nós iremos apresentar nessa nossa conversa de hoje. E também, à medida do possível, auxiliá-los em outros momentos, em outros contextos, para que a nossa prática docente seja a mais próxima possível daquilo que a gente acredita e que possamos trazer para os nossos alunos situações de aprendizagem realmente significativas. O próximo slide, por favor. Bom, aí nós temos, para vocês visualizarem a nossa pauta, ou seja, aquilo que a gente vai abordar na nossa conversa de hoje. São esses cinco tópicos, sendo o primeiro deles a falarmos sobre planejamento e organização no ensino remoto de História a partir do RCC. RCC significa Referencial Curricular Circunstancial, é um documento que foi elaborado para esse momento específico e para a especificidade desse momento que nós estamos vivendo, que são as aulas remotas, e esse documento foi elaborado a partir do referencial curricular da REN. Um pouquinho mais para diante eu volto a falar um pouco mais sobre as características e as especificidades desse documento. Também vamos falar sobre avaliação e aprendizagem no ensino remoto de História. Um terceiro ponto da nossa pauta é falar sobre os desafios na seleção e no uso de fontes históricas durante a elaboração das atividades didáticas. Por último, os dois últimos tópicos, falarmos sobre a gamificação no ensino de História, trazendo sugestões de como podemos desenvolver esse tipo de atividade junto aos nossos alunos. E também, para encerrar essa edição do programa Reflexões Pedagógicas, vamos falar sobre sugestões de jogos, que não são necessariamente jogos relacionados ao uso de tecnologia, de games, mas são jogos que podem auxiliar no processo didático de ensino remoto junto aos nossos alunos. Eu considero que esses dois últimos tópicos, eles são muito importantes nesse contexto, porque eu fico pensando muito, quando a gente está trabalhando com essas sugestões de possibilidades de uso de jogos, de variados jogos para o ensino de História, eu lembro sempre de uma frase do Manuel de Barros, que está em um dos seus poemas, que se não me engano é no Apanhador de Desperdícios, que o Manuel de Barros diz o seguinte, eu não sou da informática, eu sou da invencionática. E trazendo esse verso do poeta para esse nosso contexto, eu acredito que o principal, o mais importante, é justamente nós usarmos a nossa criatividade para oferecer para os alunos um ensino que seja realmente atrativo e significativo. A informática, no aspecto técnico, ele é o menos importante, ele é um meio. Não adianta muita coisa o professor dominar uma série de recursos, de aplicativos, enfim, coisas desse tipo, pensando no aspecto técnico, e não conseguir ser criativo no sentido de oferecer uma aula para os alunos que seja atrativa, que desperte o interesse, que desperte a vontade desse aluno. A vontade de estudar, no caso, a vontade de aprender a história. Então, eu trago até como uma certa reflexão para nós, e para mim também, essa frase do Manuel de Barros, nós não somos da informática, nós somos da invencionática. A informática é um meio para que a nossa criatividade, para que a nossa capacidade inventiva, traga boas práticas para o nosso fazer pedagógico e para o ensino da história. Então, com essa reflexão e com essa crença, que realmente eu acredito nisso, a gente dá início à parte de, vamos dizer assim, de conteúdo da nossa formação, para falarmos sobre o planejamento e avaliação a partir do referencial curricular circunstancial. Voltando um pouquinho ao que eu estava dizendo, o que eu estava dizendo no início da apresentação da pauta, a reflexão, perdão, o referencial curricular circunstancial, ele foi pensado como um documento específico. Específico por quê? Porque a sua finalidade é atender a uma necessidade própria desse período em que nós estamos com a suspensão das aulas presenciais. É um documento que foi pensado a partir do referencial curricular da rede, que foi apresentado no início de 2020, e que se apresenta, esse referencial curricular circunstancial, se apresenta como um aprofundamento daquilo que o referencial curricular da rede traz em relação aos conhecimentos que são ofertados para os alunos, e um aprofundamento entendido aqui como um aprofundamento daquilo que é essencial, daquilo que é primordial, daquilo que é base, realmente, basilar para a aprendizagem dos alunos. Não significa que o referencial curricular circunstancial seja um resumo do referencial curricular. Não é isso. O referencial curricular é o documento oficial da rede, é o documento que pauta, é o documento que norteia toda a prática pedagógica da rede municipal de ensino de Campo Grande, da REM. Mas o referencial curricular circunstancial foi pensado nessa especificidade do ensino remoto e da necessidade da organização das aulas, sejam elas por meio dos aplicativos que as escolas usam, Facebook, WhatsApp, Telegram, enfim, blogs, YouTube, enfim, cada escola desenvolveu uma logística própria para fazer esse trabalho com seus alunos. Então, o referencial curricular circunstancial, ele foi pensado nesse contexto específico, tá bem? Então, assim, só para situar um pouquinho melhor a vocês, professores, sobre o momento e as circunstâncias em que esse referencial curricular foi pensado e em que ele está sendo usado. Especificamente sobre o ensino de história, no referencial curricular, nós buscamos nos pautar por uma visão de ensino de história a partir da integração de processos, processos políticos, econômicos, sociais e culturais. Eu não estou aqui dizendo que nós partimos de uma perspectiva de história integrada. A história integrada é uma perspectiva de ensino da história que busca articular processos globais e processos locais, integrar, por exemplo, a história geral e a história do Brasil num contexto único. Aqui a gente não está trabalhando com essa perspectiva da história integrada, a gente está trabalhando com a perspectiva da integração dos processos históricos, que é um pouco diferente. Os processos históricos, eles podem ter uma certa predominância de um determinado aspecto, ou aspecto político, ou aspecto econômico, ou aspecto cultural, mas ele não é só isso. Não é só o aspecto político, não é só o aspecto econômico, não é só o aspecto social, ou só o aspecto cultural. Existe uma inter-relação, uma integração e uma interdependência entre esses processos. E aí, quando nós pensamos o referencial curricular circunstancial, nós buscamos selecionar aquelas habilidades que dão conta de promover essa articulação entre esses processos históricos. Independentemente se a gente está falando de história do Brasil, se a gente está falando de história de Mato Grosso do Sul, de história do Mato Grosso, da história da Europa, da história da África, ou da Ásia. Ou qualquer outro processo histórico que tenha ocorrido em diferentes partes do globo terrestre. Um outro critério, um segundo critério que foi importante para nos auxiliar na elaboração do referencial curricular circunstancial foi a delimitação de habilidades estruturantes. O que seriam essas habilidades estruturantes? São aquelas habilidades que abordam de forma mais ampla conceitos e conhecimentos que articulam diferentes processos históricos. Então, as habilidades estruturantes, elas têm essa característica de serem habilidades amplas. Se a gente for pensar numa metáfora, a gente pode dizer que a habilidade estruturante é uma espécie de guarda-chuva, aonde cabe embaixo dela outras habilidades mais específicas, que nós chamamos de habilidades... Habilidades... Fugiu o termo lá. Passa o próximo slide, por favor. De habilidades complementares, isso. Lembrei. Então, o referencial, ele é dividido... Perdão, ele não é dividido. Mas as habilidades que contemplam, que compõem o referencial curricular circunstancial, ela tem essas duas características em relação às habilidades. As habilidades estruturantes e as habilidades complementares. As habilidades complementares seriam aquelas habilidades que tratam de termos ou de temas ou de conhecimentos da história ou de processos históricos mais específicos. Então, só vou rapidamente pensar num exemplo aqui. A Revolução Francesa. Nós temos algumas habilidades que tratam da Revolução Francesa enquanto um processo histórico amplo. De como que ela ocorreu na França, nas suas antecedentes, suas características, suas consequências e o que ela trouxe de mudança para a história francesa e depois para a história europeia. Mas nós também temos os desdobramentos das ideias que influenciaram a Revolução Francesa no contexto da história brasileira. Nós temos processos históricos aqui no Brasil que ocorreram a partir da Revolução Francesa. Então, nós teríamos, sinteticamente falando, ou hipoteticamente falando, uma habilidade macro, estruturante, que fala sobre a Revolução Francesa e habilidades complementares que seriam aquelas que falam sobre o desdobramento da Revolução Francesa em contextos específicos. Aqui no Brasil, por exemplo, com a Inconfidência Mineira ou com a Conjuração Baiana ou com o avanço das ideias iluministas aqui no Brasil a partir do processo da Revolução Francesa e assim por diante. Tá bom? Uma outra característica de nós pensarmos o referencial curricular circunstancial foi a ideia de que existe uma perspectiva sistêmica entre os anos escolares, considerando a progressão das habilidades dentro de um mesmo ano ou entre os anos. O que isso quer dizer? A gente sabe que o referencial curricular da rede ele foi pensado a partir da Base Nacional Comum Curricular. E tanto na Base Nacional Comum Curricular quanto no referencial curricular da rede, no referencial circunstancial e também nos materiais didáticos que a gente tem mais acesso, que seriam os livros, os livros didáticos que os alunos recebem, nesse conjunto de documentos, a perspectiva que está colocada ali é de uma história linear. Ou seja, se a gente pensar do sexto ao nono ano, a gente começa com história antiga e vai evoluindo, entre aspas. Não estou com uma ideia de evolução aqui da evolução darwiniana. Mas na perspectiva dessa história quadripartite, o ensino da história está organizado dessa forma. A gente não cabe aqui, nesse momento, pelo menos a gente considerar se isso é melhor ou é pior, é bom ou é ruim, enfim. Mas o que nós temos é isso. Ele está organizado dessa forma. Está organizado o documento curricular, a Base Nacional, o referencial e, enfim, os documentos, os materiais didáticos que estão à disposição dos alunos. Então, eles estão organizados nessa perspectiva linear. Dentro dessa perspectiva linear, existe uma ideia de progressão das habilidades. E aí também entra um outro aspecto, que é o elemento cognitivo. Ou seja, a capacidade de pensamento, vamos dizer assim, a capacidade de reflexão, de análise, de compreensão de um aluno de sexto ano é diferente dessa mesma capacidade em um aluno de nono ano. em tese, o aluno de nono ano ele tem uma capacidade de reflexão, de pensamento, de análise e de construir relações muito maior do que o aluno de sexto ano. Então, essa ideia de um desenvolvimento cognitivo ao longo do sexto ano e o aluno de nono ano também é expresso nas habilidades. Então, as habilidades do sexto, do sétimo, oitavo e nono ano elas também vão progredindo. Vou reforçar mais uma vez, não estou com a ideia de progressão, de evolução do Darwin, não é isso? mas a ideia aqui é desse desenvolvimento do processo reflexivo do aluno, de partir de procedimentos cognitivos mais simples, por exemplo, identificar é mais simples do que analisar. Então, a ideia é partir desse processo, iniciar com essas habilidades que são mais simples, como, por exemplo, capacidade de identificação, de apontamento, para depois chegar em outras habilidades mais complexas, como analisar, como sintetizar, enfim, expor uma opinião com base em dados e esse tipo de coisa. E essa perspectiva, ela acontece dentro de um mesmo ano, então, dentro das habilidades do sexto ano, existe essa ideia de progressão das habilidades e também existe essa ideia de progressão entre os anos, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nove, conforme eu já disse. Então, quando nós pensamos o referencial curricular circunstancial, nós pensamos, sobretudo, nesses aspectos, de considerar a perspectiva de uma integração entre os processos históricos, de considerar a existência dessas habilidades estruturantes e da articulação entre essas habilidades estruturantes com as habilidades complementares e de pensar também nesse processo progressivo das habilidades no aspecto cognitivo, de forma a fazer com que o aluno vá progressivamente desenvolvendo essas capacidades reflexivas, vamos colocar assim, partindo de operações mentais mais simples até as mais complexas. O próximo, por favor. Bom, aí para a gente falar um pouquinho sobre os aspectos que podem ser considerados ao pensarmos o planejamento das nossas aulas ou das nossas atividades no contexto do ensino remoto a partir do referencial curricular circunstancial. E nesse tópico, o que nós trazemos não é nada de novo, nós não estamos trazendo uma ideia de invenção da roda. na verdade, são elementos que a gente já vem trabalhando nas formações anteriores e em anos anteriores antes mesmo de existir essa pandemia, antes de existir esse contexto que nós estamos vivendo de ensino remoto. Nós, nas nossas conversas com os professores, nos nossos encontros, a gente sempre ressaltava a importância do trabalho com fontes históricas, com documentos históricos e do uso da análise e da interpretação desses documentos para o ensino da história. Então, para pensar aulas ou para planejar aulas ou planejar atividades nesse contexto, também é importante que haja essa pesquisa em diferentes fontes documentais. Então, por exemplo, documentos de diferentes gêneros, textuais, fotografias, vídeos, obras de arte, textos de época, documentos oficiais, se for possível, indumentária, roupas, arquitetura, enfim, buscar, articular as diferentes fontes históricas justamente para trabalhar aquilo que está nesse penúltimo tópico, que é a interpretação de variadas tipologias de documentos históricos. Então, trazer e colocar diante do aluno um documento escrito e um texto e um documento imagético, colocar um texto escrito por um pensador e colocar uma obra de arte pintada por um artista sobre o mesmo acontecimento e trabalhar as diferentes visões que tem dentro desses dois documentos, como cada um dos autores entendeu aquele acontecimento, refletiu sobre aquele acontecimento e elaborou a sua obra, seja ela texto escrito, seja ela uma pintura ou outra, tipo qualquer, é importante que os alunos entenderem também que a história é feita a partir dessas diferentes perspectivas e dessas diferentes visões sobre um mesmo processo histórico. Um outro procedimento importante que a gente sempre busca ressaltar com os professores é o estabelecimento de comparação, de analogia e de correlação entre diferentes processos históricos e ou também entre diferentes fontes, trazendo essas múltiplas, essas versões que existem sobre esse mesmo processo histórico. aqui só é importante a gente fazer uma ressalva quando a gente trabalha com comparação ou com analogia ou com correlação que são dois pequenos problemas que podem acontecer. O primeiro deles é o risco do anacronismo. Quando eu trabalho com períodos históricos diferentes, então, por exemplo, se eu quero trabalhar com os meus alunos um processo histórico atual, vamos pensar na condição feminina, se eu quero trabalhar a condição feminina na história atual ou no contexto da história do Brasil atual e eu quero trabalhar a condição em comparação com a condição feminina na Grécia Antiga em Atenas, eu corro o risco de cometer alguns anacronismos, ou seja, de projetar no modo de vida, na cultura, na forma de pensamento, na forma de existência daquelas mulheres da Grécia Antiga, situações, fatos, possibilidades, enfim, que são atuais e que não poderiam existir pela condição histórica naquele momento. Então, isso seria cometer um anacronismo. Um segundo risco é o risco de a gente trazer uma visão etnocêntrica, ou o que é isso dizendo de outra forma? Como que isso pode acontecer? Quando eu trabalho uma comparação entre processos históricos que são contemporâneos, ou seja, que aconteceram no mesmo período histórico, se eu estou trabalhando essa condição atual, por exemplo, se eu for trabalhar a condição feminina no contexto atual da história do Brasil e a condição feminina no contexto atual da história do Oriente Médio, por exemplo, ou de um país árabe, existe o risco de eu olhar para aquele contexto histórico com os olhos daqui, com os meus olhos. Então, ao invés de trabalhar as semelhanças e as diferenças no sentido de respeitar e valorizar essas semelhanças e diferenças, eu acabo olhando com um olhar de julgamento. Eu acabo olhando com o olhar, com os meus olhos para aquele contexto histórico, para aquela realidade. Então, eu posso cometer um juízo de valor e aí eu perco a possibilidade de trabalhar e de valorizar e de respeitar a diferença e a diversidade que existem entre esses dois processos históricos, entre esses dois contextos históricos diferentes. Está bem? o próximo slide, por favor. Bom, outros aspectos a ser considerados também, que estão muito relacionados aos anteriores, é a exploração de diferentes linguagens, então, trabalhar com imagens, trabalhar com imagens, desculpa, com linguagens, com diferentes linguagens, então, trabalhar com a linguagem textual, iconográfica, audiovisual, diferentes gêneros, como notícias, poemas, esse tipo de coisa, conforme eu já disse anteriormente. É também importante a gente desenvolver com os alunos diferentes formas de registro, então, não é só o aluno analisar, olhar, observar, identificar, comparar, esse tipo de coisa, mas o aluno também precisa registrar aquilo que ele está observando, analisando, identificando, ou comparando, então, o professor, nós professores, precisamos pensar em estratégias para que o aluno registre aquilo que ele está observando, aquilo que ele está analisando, ou identificando, essas formas de registro, elas podem ser feitas em forma de texto, em forma de esquemas gráficos, em forma de mapa conceitual, em forma de desenho, enfim, a gente precisa pensar essas estratégias de como que o aluno vai trazer para nós um, entre aspas, resultado daquela análise que ele está realizando a partir da interpretação dos diferentes documentos históricos, e essas estratégias de registro, elas podem ser individuais, elas podem ser coletivas, e eu também, também preciso pensar em formas de sistematização, ou seja, o aluno registrou, a partir do momento que ele registrou, ele também pode sistematizar esse registro, essas informações, e aí, essas sistematizações, elas podem acontecer por meio de podcasts, já que a gente está falando desse momento de aula remota, pode ser também por meio de slogans, de vídeos, de esquemas explicativos, enfim, a gente precisa também desenvolver essas estratégias, não só de registro, daquilo que o aluno está estudando, está analisando, mais também, de como que ele pode sistematizar aquilo que ele registrou, certo? O próximo slide, por favor. Bom, além de a gente pensar no contexto, então, desse planejamento de uma aula ou de uma atividade, a partir do referencial curricular circunstancial, utilizando, ou nos utilizando, desses recursos, dos documentos históricos, pensando nessas estratégias de registro e sistematização, a gente também precisa pensar em alguns aspectos que podem ser considerados para avaliar essas aulas ou essas atividades que os alunos estão registrando e sistematizando. Então, a gente não pode perder de vista a perspectiva de que a avaliação é um processo, então, pensar do início ao fim do trabalho as diferentes possibilidades de avaliação, pensar na avaliação nessa perspectiva processual e que o aluno precisa, eu, professor, preciso observar o aluno, enfim, o aluno precisa também me apresentar entre aspas feedbacks ao longo de todo o processo de ensino para que essa avaliação não ocorra só ao final. Eu preciso pensar em critérios específicos para essa avaliação. Os critérios são definidos a partir do objetivo de ensino, então, quando eu estabeleço que eu vou trabalhar um determinado conteúdo ou um determinado conhecimento, eu penso em objetivos, o que eu quero que o aluno aprenda daquele processo histórico, daquele conteúdo. A partir do que eu penso sobre o que eu quero que o aluno aprenda, eu penso em como que eu vou avaliar aquilo que o aluno aprenda, aquilo que eu quero que o aluno aprenda. Então, o critério de avaliação ele é sempre pensado a partir do objetivo de ensino. a gente precisa pensar nessa possibilidade. Então, se eu quero que o aluno identifique um aspecto político, por exemplo, a minha avaliação tem que ser em cima daquele aspecto político, da identificação daquele aspecto político. Não pode ser, por exemplo, de um aspecto social ou cultural ou econômico. Só para falar assim, a grosso modo, exemplificar a grosso modo. Uma outra questão importante é sempre buscar diversificar os instrumentos de avaliação. A gente sabe que o documento de um instrumento de avaliação mais comum quando a gente fala em avaliação é a prova, mas a gente também precisa pensar em outros instrumentos. Quando, no slide anterior eu falei sobre as formas de sistematização, podcast, esquema explicativo, mapa mental, slogan, cartaz, esse tipo de coisa, essas estratégias de sistematização também podem se converter em instrumentos avaliativos. E por último, e não menos importante, ou talvez o mais importante, é que o professor precisa, nós professores precisamos criar mecanismos de registro da aprendizagem dos alunos. Ou seja, eu preciso registrar aquilo que o aluno está realizando e está me apresentando como resultado desse processo de ensino-aprendizagem que está sendo desenvolvido naquele contexto. Então, eu preciso trabalhar com planilhas, com fichas, com, enfim, com, fugiu o nome, planilha, com tabela, com dados, portfólio, enfim, desenvolver diferentes mecanismos para registrar o resultado desse processo de ensino-aprendizagem. Está bem? bom, eu encerro momentaneamente a minha fala e o professor Leandro vai dar continuidade com vocês. Muito obrigado. Bom, então, no slide colocamos os desafios na seleção e no uso de fontes históricas durante a elaboração das atividades didáticas. Ou seja, são desafios, são inquietações que aparecem ao longo do nosso trabalho ao elaborar uma atividade, ao elaborar um planejamento e também a na escura como suporte a uma fonte histórica. Esses desafios colocamos no slide em forma de quatro questionamentos. O primeiro, a saber, quais temas podem ser abordados na habilidade selecionada. Então, considerando que uma habilidade era da margem para discutirmos dois ou mais temas e que também existem acontecimentos interligados dentro de um processo histórico, eu me pergunto, com quais temas e período eu vou trabalhar? a primeira preocupação inicial, nunca é demais falar isso, é fazer esse pequeno recorte para trabalhar com os alunos. com os alunos. O segundo questionamento, quais fontes que se reportam ao tema podem ser investigadas? O segundo questionamento, ele está diretamente ligado ao primeiro, porque a escolha do tema determina a escolha da fonte ou implica, melhor dizendo, na escolha da fonte, que por sua vez nos faz definir melhor os conteúdos que serão trabalhados. No terceiro questionamento, dentre as fontes históricas selecionadas, quais se adequam mais ao ano escolar e ao contexto de aulas remotas? Nesse terceiro questionamento, devemos nos atentar as particularidades das fontes, aos tipos de linguagens, a maneira como eu vou abordá-las, qual vai ser mais apropriado para trabalhar com determinado ano, com determinada turma e quais fontes históricas são específicas de um determinado período. O último questionamento e não menos importante, quais metodologias e recursos? Então, esse é um questionamento importante, nesse momento de aulas remotas, quais metodologias, qual estrutura metodológica utilizar ao abordar uma documentação, uma fonte histórica. Antes de prosseguirmos, é importante frisar que essas inquietações, esses questionamentos, eles aparecem não necessariamente nessa ordem no nosso trabalho e que o nosso propósito nesse momento é o de construir um caminho possível. Então, nos próximos slides, nós vamos exemplificar esses questionamentos, como eles aparecem na escolha, na elaboração de uma atividade e que a partir disso, professor, professora, vocês podem, possam, melhor dizendo, construir seus próprios caminhos, construir outras possibilidades de trabalho. próximo slide, por favor. Pois bem, com o intuito de abordarmos conteúdos de história regional, selecionamos a habilidade 4 do oitavo ano, identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. Como foi muito bem explanado pelo professor Fernando anteriormente, se trata de uma habilidade estruturante, mas com essa habilidade é possível trabalhar conteúdos de história regional, no caso, história do Brasil, que estão conectados, conteúdos, temas que estão da história do Brasil, que estão conectados à Revolução Francesa na Europa. Nessa perspectiva, escolhemos, então, um documento escrito, uma fonte escrita, uma carta que foi produzida no final do século XVIII e que se encontra disponível no acervo digital de história da Universidade Federal Fluminense. Então, a carta relata a seguinte situação, vou ler para vocês agora. Passado alguns dias, entrou a correr uma notícia surrateira, a de que havia entre eles ajuste de um levantamento nestas minas para serem despostos o governo e o general que as governa, ao qual haviam de matar, acrescentavam alguns, diversos ministros seriam ocorridos da capitania, devendo ficar governada como república pelos cabeças desta maldita ideia. que tudo fariam e disporiam a sua eleição, tanto no eclesiástico como no secular. Preso Joaquim Silvério dos Reis, dizem alguns, que foi o inventor de toda esta máquina e que meteu aos mais nesta tragédia e depois foi denunciar ao general desta capitania, o excelentíssimo vice-rei, dizendo que lhe descobria um negócio de grande importância e muita utilidade de sua majestade, pelo qual lhe requeria prêmio ou perdão do que devia do contrato que trazia, pelo qual lhe requeria a denúncia, então foi aceita e logo que Adeu foi preso na fortaleza da Ilha das Cobras. Foi preso Luiz Vieira, cônigo na cidade de Mariana. Dizem que a sua culpa se limita a lhe terem achado o livrinho francês. Então, aí uma alusão ao processo revolucionário francês relativo ao levante desta terra, no qual se diz que podiam os habitadores viver sobre si, sem dependência do comércio para o nosso reino, a imitação de que fizeram os americanos aos ingleses. Próximo slide, por favor. por favor. Obrigado. Bom, então, então, eu acabei de fazer a leitura de um documento do final do século XVIII, uma carta, e qual é o próximo passo? Qual seria o próximo passo? A elaboração de um enunciado, previamente contextualizado. então, é importante nesse momento elaborarmos um enunciado que delimite o acontecimento. No caso, o enunciado está destacado em vermelho logo acima, eu vou lê-lo para vocês. O trecho abaixo faz parte de uma carta datada em 30 de setembro de 1789 por um morador anônimo da comarca do Rio das Mortes em Minas Gerais. Então, por um morador anônimo da comarca do Rio das Mortes em Minas Gerais para um destinatário residente na cidade do Porto em Portugal. Então, a carta é para alguém que está morando em Portugal e quem a fez é alguém que mora em Minas Gerais. Leia com atenção para responder a questão. Só uma ressalva, essa questão que está sendo trabalhada aqui, ela foi retirada do caderno base 1. Tudo bem? Então, a turma pode compreender melhor o contexto histórico no qual o documento se insere a partir dessas informações, partindo do pressuposto de que o tema conjuração mineira já tenha sido apresentado aos alunos ou mesmo quando não for o caso. ainda assim é possível abordar o documento a partir de algumas observações, uma análise digamos assim um pouco mais simples como foi bem pontuada lá pelo professor Fernando anteriormente. Então, como seria essa análise levando em consideração que alguns alunos estão por dentro do assunto, outros estão mais ou menos e aqueles que têm as suas dificuldades maiores, digamos assim. como seriam essas observações? A primeira, a identificação do autor da carta. Quem escreveu a carta? Ele representa quais homens do seu tempo? Para quem a carta se destina? E qual a intenção de quem a elaborou? se todos nós escrevemos com uma intenção, qual é a intenção do autor, do criador desse documento? Então, eis aí alguns questionamentos que a princípio podem ser realizados com os alunos. Próximo slide, por favor. Então, nesse slide, nós temos o enunciado em negrito, temos como suporte uma fonte histórica, uma fonte histórica do século XVIII, e temos logo abaixo em vermelho, destacado em vermelho, um comando. Eu vou ler para vocês. ao redigir a carta, qual foi a intenção do autor em relação à conspiração que se levantava contra o poder local em Minas Gerais? Então, uma pergunta, isso aí é uma pergunta simples, mas que pode ajudar o aluno nesse momento a compreender melhor essa conjuntura, esse acontecimento, melhor dizendo. Procuro justificar a sua resposta utilizando palavras ou expressões presentes do documento, passagens, enfim. A partir do momento no qual eu solicito que os alunos procurem no texto passagens que justifiquem a sua resposta, eu estou trabalhando com isso, não apenas a identificação de tais passagens, mas, nesse caso, no documento específico, a compreensão melhor da maneira como muitas autoridades da época tratavam aqueles que contestavam contra os abusos e valores da estrutura política vigente. Então, aqueles que conspiravam contra os abusos e valores da ordem vigente, daquele governo. Próximo slide, por favor. o próximo passo é pedir para o aluno fazer, identificar essas passagens. Então, nós temos no documento as passagens que vão nos ajudar a entender qual é a intenção do criador da carta. a primeira, devendo ficar governada como república pelos cabeças desta maldita ideia. Então, nessa passagem, só um momento, nessa passagem, nós notamos que a conspiração, aquele levante, a rebelião que se levantava naquele momento, que estava acontecendo naquele momento, não era bem vista por quem escreveu a carta. A partir do momento que ele fala cabeças desta maldita ideia, ele está se referindo às lideranças dessa conspiração. Já na segunda passagem, dizem que a sua culpa se limita a lhe terem achado o livrinho francês relativo ao levante desta terra, em qual se diz que podiam os habitadores viver sobre si sem dependência do comércio para o nosso reino, a imitação de que fizeram os americanos aos ingleses. Lembrando que, nesse momento, a gente está falando do Brasil colonial, final do século XVIII, ainda o Brasil colonial, dependente de Portugal, dos interesses de Portugal. Então, nessa passagem, o autor compara o que aconteceu aconteceu em Minas, com os outros movimentos, em especial, a independência dos Estados Unidos, com uma experiência a não ser seguida. Próximo slide, por favor. No próximo slide, então, nós temos a construção do gabarito, como foi dito anteriormente, as passagens vão justificar a intenção do autor, que foi mais do que informar. Observamos que o intuito do autor, do criador da carta, não é só de informar, mas é uma informação em tom de denúncia, de denunciar as ações dos principais envolvidos na conspiração. Quando fala que uma das lideranças foi presa, que se levantava contra as autoridades locais. Aí, no caso, as passagens a seguir são esclarecedoras, elas vão justificar a intenção do autor da carta. Tudo bem? Próximo slide, por favor. Então, professor, professora, esperamos, diante de todos esses questionamentos, inquietações, que não é novidade para ninguém, mas que é sempre importante relembrar, e repensar as nossas estratégias, diante disso, esperamos que, ao desenvolver essa atividade com a turma, que a turma tenha compreendido alguns aspectos da sociedade, daquela sociedade, como que os homens se relacionavam. E, com isso, nós podemos sugerir que o aluno tenha uma produção, que cada aluno construa a sua produção final, que pode ser, por exemplo, um mapa mental, uma história em quadrinhos, um acróstico, um dicionário ilustrado, com vistas ao momento histórico, ao contexto do aluno. Então, como assim? A partir do posicionamento crítico que foi construído ao longo da leitura e interpretação desse documento, lembrando que nós temos apenas aí um modelo, e que a partir desse modelo, você, professor, professora, pode construir outros caminhos possíveis, a partir desse posicionamento crítico, o aluno possa enxergar aspectos semelhantes no contexto histórico atual. Então, o aluno vai tentar estabelecer um paralelo entre esse acontecimento do passado e o momento no qual ele vive, fazendo uma releitura, digamos assim, desse acontecimento. Bom, então, nós temos um slide de três, três itens, três observações. A primeira, apesar da habilidade 4 do oitavo ano não especificar as revoltas do Brasil ocorridas no final do século XVIII, conjurações mineira e baiana, no caso, nós tratamos só da conjuração mineira, é possível abordá-las não só nessa habilidade, como na habilidade 5 do oitavo ano, explicar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. Então, o que está aqui vem ao encontro do que o professor Fernando disse anteriormente e cabe reforçar agora que, apesar da habilidade de ser estruturante, de ser mais abrangente, de ser ampla, eu posso trabalhar sim um conteúdo da história do Brasil, que tem a conexão, por exemplo, com a Revolução Francesa, no caso, dessa habilidade 4. E também, a habilidade 5, ela é mais precisa, digamos assim, ela é mais fechada, né? Na habilidade 5, eu posso trabalhar também esses movimentos, tanto com a conjuração mineira, quanto com a conjuração baiana, a partir dessa habilidade. Para tanto, sugerimos que os alunos assistam às videoaulas referentes à conjuração mineira. Então, nós temos uma aula que foi produzida pela TVRM, uma aula sobre a conjuração mineira, muito legal, e vocês também podem estar pedindo para que os alunos assistam a essa aula para terem uma noção do período, das características políticas, sociais, econômicas, daquele momento, no final do século XVIII, e, logo após, fazer a leitura do documento e, a partir daí, pensar outras possibilidades de interpretação do documento. Fico por aqui. Obrigado pela atenção. E agora, eu passo a palavra para a professora Larissa. Olá, professora, professor, como você vai? Eu sou a professora Larissa. Pode passar o slide, por favor? e nós vamos conversar sobre a gamificação, as possibilidades que ela traz no ensino de história. O termo gamificação designa o uso de mecânicas de jogo para o ambiente da sala de aula, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, prazer e entretenimento. Além disso, é muito importante frisar que nós, professores, nós já utilizamos esses elementos de jogo, esses elementos da gamificação nas nossas aulas há muito tempo. Quando nós propomos um desafio, uma atividade e, a partir do aluno completar, realizar essa tarefa, nós damos uma pontuação, um feedback, nós montamos grupos de colaboração na nossa sala de aula pra atingir uma meta de um projeto, nós já estamos utilizando esse processo da gamificação, esse instrumento da gamificação nas nossas aulas. E é sempre bom lembrar qual é o objetivo, quais são os objetivos da gamificação? Engajar o nosso aluno, motivar e também facilitar tanto as atividades dele quanto a nossa prática de ensino. Pode passar o slide, por gentileza. E o que a gamificação pode promover? Por que gamificar? É interessante lembrar que 94% das pessoas que jogam atualmente, que é mais ou menos em torno de 1,5 bilhões de pessoas, a maioria deles acreditam que eles aprendem alguma coisa através do jogo. Então, por que não trazer essa possibilidade pra nossa sala de aula? Então, por que? Vamos acompanhar esse esquema aqui. O aluno, ele é levado a resolver um problema, ele tem um desafio pela frente. E pra que ele resolva esse desafio, esse problema, você pode entregar pra ele algumas possibilidades de conhecimento. Uma aula, um texto, um resumo. Aquela aula que você está compartilhando no WhatsApp, que você indicou no YouTube, é um mecanismo pra ele adquirir aquele conhecimento e resolver aquele problema. Pra ele resolver, ele precisa agir. O aluno não pode estar parado, esperando, porque a partir do momento que ele é convidado a jogar, ele sabe que todos os jogos, tanto virtuais quanto não virtuais, eles possuem regras. E o aluno precisa agir pra ele atingir um desafio, pra ele atingir um objetivo. Então, ele tem um propósito que pode ser mudar de fase, pode valer pontos, pode valer um escudo, pode valer vida. então, você que vai indicar qual será esse propósito, essa meta a partir desse jogo. Além disso, você pode propiciar um trabalho em grupo, um trabalho em equipe. Está comprovado que nos jogos, os jogadores eles compartilham conhecimento, eles se ajudam pra que todos possam atingir o resultado. então, é um momento importante, interessante, pra que na sala de aula, com os seus alunos, vocês trabalhem com esse espírito de colaboração. Sabemos que o jogo ele é competitivo, mas precisamos ressaltar a importância do trabalho em equipe. Nós podemos ter alunos mentores, pra auxiliar aquele aluno que naquele momento está com mais dificuldade, formar equipes que vão interagindo entre si pra colaborar e pra que a equipe possa atingir aquele resultado. A importância também é essa linguagem tecnológica, a linguagem do jogo, tanto virtual como não virtual. O aluno ele já conhece essa linguagem. Esses alunos nativos digitais eles já nasceram na era da tecnologia, praticamente utilizam o tablet, notebook, o tempo todo. Então, ele já conhece esse mecanismo. É interessante pra ele porque ele acredita que o jogo pode favorecer o aprendizado dele. Então, nós podemos usar isso nas nossas aulas. Pode passar por gentileza. Mas, pra que a gente crie um jogo, que a gente gamifique a nossa atividade, as nossas aulas, nós precisamos planejar, nós precisamos ter muito claro o que nós pretendemos com esse jogo, com essa gamificação, com essa atividade, esse conteúdo que iremos gamificar. Então, primeiramente, qual é o meu objetivo educativo? Qual é a habilidade que eu vou trabalhar naquele jogo? objetivo, né? Então, o primeiro passo é selecionar esse objetivo, essa habilidade, essa competência, ou essas competências que eu vou desenvolver no meu aluno. Segundo item, o objetivo do jogo. Então, uma coisa é objetivo educativo, a outra é objetivo do jogo. O que o aluno precisa fazer pra seguir no jogo, avançar, ganhar pontos, e qual é o percurso que ele precisa percorrer. Pra isso, a gente precisa construir também dinâmicas, a lógica do jogo e as regras. Lembrando que os nossos alunos, eles sabem que todos os jogos eles têm regras e que essas regras precisam ser seguidas. Então, ele sabe que existe uma regra e você precisa deixar bem claro quais são as regras do jogo pra ele. e ela precisa ter uma lógica. Todos os jogos eles têm esse sentido épico, o aluno ele é levado, o jogador é levado a sentir que ele está fazendo uma coisa, algo importante, que ele faz parte de um grupo e que eles têm um desafio, que ele, pessoalmente, ele tem um desafio pra cumprir. Então, isso é muito importante. E levando em consideração que estamos gamificando uma atividade de história, isso é mais interessante ainda, porque nós podemos escolher temas, conteúdos históricos e fazer uma contextualização que o aluno ele entre, ele mergulhe nesse cenário, nesse fato histórico, ele se interessa por aqueles personagens do jogo, ele pode construir um personagem, ele pode construir um avatar, não é mesmo? Então, nós vamos pautar, organizar o nosso jogo a partir de desafios que são as perguntas, que são as fases que ele precisa passar. Então, ele é levado, ele está sendo desafiado a partir do momento que ele cumpre aquela tarefa, ele tem aquele sentimento de que ele conquistou, não é mesmo? Ele conquistou, então, aquela conquista, aquele desafio que ele venceu, para ele, ele tem um sentimento de empoderamento, de que ele fez algo importante, de que ele conseguiu, muitas vezes, numa prova, tradicionavam dizer assim, o aluno errou aquela questão, o que acontece? Ele perde a questão, ele não consegue mais pontuar. Então, na vida real, ele tem esse sentimento de fracassar, mas, num jogo, numa atividade gamificada, você pode levar para outro caminho, em que ele tem essa possibilidade de avançar, e aquilo vai ter um significado para ele, não é? Porém, nós precisamos pensar, esse desafio não pode ser muito fácil, não é? E ele também não pode ser muito difícil. O grau de dificuldade precisa ser compatível com o nível em que o aluno está e com a turma também, né? O desafio do sexto ano, ele tem um grau de dificuldade diferente de um desafio do nono ano. São outras competências que ele precisa desenvolver. Então, nós precisamos medir e que esses nossos desafios, grau de dificuldade, ele tem uma lógica dentro da história, seja coerente com a história e também coerente com o jogo, não é? Então, nós temos que pensar, o aluno, ele é levado a agir com criatividade, curiosidade, ele pode trabalhar em equipe, não é? Muitas vezes, nós temos um aluno que em sala de aula é muito quieto, não interage muito, mas a partir do momento que ele é desafiado, que ele entra num jogo, o que acontece? Ele vai se sentir compelido a agir, a usar da criatividade dele, né? E esse conhecimento que ele vai adquirir vai ter significado, porque ele aprendeu jogando. Nós temos que lembrar que o principal objetivo é a promoção do aluno, não é mesmo? Vamos passar o próximo slide, por favor. Então, aqui, nós temos um exemplo, né? De gamificação, que é, ela pode ser pauta, Princípio para você montar um jogo virtual ou não virtual, tá? Então, vamos lá. É, nós escolhemos uma habilidade do nono ano, a unidade temática é o nascimento da República do Brasil, né? O objeto do conhecimento vai ser o período varguista, vai ser a era Vargas, a habilidade que eu vou trabalhar é a habilidade seis, lembrando que essa habilidade, ela foi retirada do nosso referencial curricular circunstancial, então, para a gente já fazer esse gancho e trabalhar em sala de aula e o conhecimento específico que eu vou utilizar na minha atividade é o movimento de 30 e a revolução constitucionalista de 32 e os reflexos no sul do Mato Grosso, tá mesmo? Pode passar, por favor. Partindo dessa premissa, nós temos duas possibilidades, criar um jogo antes da nossa aula propriamente dita, antes de iniciar o conteúdo para chamar atenção, para que o aluno se sinta curioso, né? Ou nós podemos fazer a nossa aula, realizar atividades, eu coloquei um exemplo aqui que foi uma atividade do caderno base do nono ano, né? Que traz um texto sobre a campanha do ouro para o bem de São Paulo, um texto explicativo, então, a partir daí, eu já posso, a partir dessa campanha do ouro, desse fato, da história nacional, eu posso criar um jogo a partir disso. Próximo slide, por favor. E, além desse fato histórico nacional, eu posso criar, dentro desse jogo, trazer para a história local, para a história regional, o ouro da vitória. Nós temos aqui um documento histórico, né? Que faz parte do acervo do Instituto Histórico Geográfico do Matriz do Sul. Então, nós podemos trabalhar esse texto histórico, esse documento histórico, o ouro da vitória, né? Todas as pessoas que desejarem contribuir para o ouro da vitória, encontrarão, das 3 às 16 horas, um funcionário do Tesouro do Estado, anexo à Tesoura Municipal, pronto para atender esse serviço. Então, a partir desse documento, eu posso dar início ao meu jogo, eu posso contextualizar a verificação da minha aula. Próximo slide, por favor. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de planejamento. Eu, no caso, fiz aqui no PowerPoint, mas você pode fazer no papel mesmo, usando post-it, ou usar um outro aplicativo que você já utilize para planejar esse jogo, né? Então, eu tenho aqui vários níveis, então, eu já vou organizar quantos níveis o meu jogo vai possuir, quais são as perguntas, quais são as alternativas, os gabaritos, os detratores, para que quando eu for montar esse jogo, ele já está organizado, né? Eu já sei passo a passo dele, todas as etapas que o aluno precisa atingir para chegar ao seu resultado. Não é mesmo? Então, no nível 1, eu tenho aqui uma pergunta, como Getúlio Vargas chegou ao poder? Então, eu tenho as alternativas, o aluno que marcar o gabarito, né? A atividade correta, né? Ele já vai direto para o nível 12, então, lá no nível 12 ele vai analisar uma imagem. Agora, aqueles alunos que não atingiram essa meta, ele vai, desculpa, ele vai ter uma segunda chance, ele vai ser encaminhado para outro caminho, que no caso, é assistir um vídeo da Era Vargas. Pode ser também, professor, um vídeo que você fez, você postou lá nos canais que você está utilizando nessas aulas, nesse momento, e o aluno foi direto para o formulário, foi direto para a atividade, não assistiu a sua aula, mas agora ele é obrigado, pelas regras do jogo, ele precisa assistir o seu vídeo agora. Pode ser um vídeo da TV REM, pode ser um vídeo do YouTube ou uma aula que você tenha gravado. no final, depois ele assiste esse vídeo, ele pode ir para o nível 2, ele pode voltar para a pergunta anterior ou você pode criar uma outra pergunta. Isso vai depender da dinâmica, das suas escolhas, dos seus objetivos. Mas a partir do momento que você consegue visualizar o jogo, visualizar a organização, fica mais fácil para amortar a nossa atividade gamificada. Próxima slide, por favor. Então, nós temos aqui uma sugestão, nós temos duas, uma de um jogo virtual, usando uma ferramenta tecnológica e a outra um jogo não virtual. Eu vou iniciar aqui com o formulário do Google. Por que um formulário do Google? Ele é uma ferramenta, uma ferramenta de fácil acesso, a maioria dos professores conhece essa ferramenta, muitos vocês já utilizam, o aluno também conhece, a maioria de nós, a maioria das pessoas tem um Gmail que ele pode utilizar, tem uma conta, então é fácil de utilizar. Além disso, quando o aluno ele usa tablet, ele usa tablet, ele acaba usando muito o celular. A maioria das pessoas que se conecta e que joga, ela usa o celular. o Google Forms, para visualizar, ele é também mais fácil para o aluno e para o professor também. Então, você vai entrar lá no seu drive, formulário do Google, formulário branco. E nós vamos começar a construir essa nossa atividade identificada. Próximo slide, por favor. Essa aqui, então, abre essa página para você no Google Docs, né? Então, você vai colocar ali o nome do seu formulário, você pode colocar, criar esse nome, colocar, é muito importante que você insira uma alternativa que o aluno é obrigado, seja obrigado a colocar o nome, o ano, a turma dele. Porque muitas vezes ele usa um e-mail, nós mesmos, muitas vezes usamos e-mails que não têm muita ligação com o nosso nome. Então, o professor recebe aquela resposta, o e-mail é meio confuso ou não tem nada a ver com o nome. Como ele vai localizar esse menino? Então, coloque como uma atividade obrigatória, colocar o nome dele, a série, a turma, o número. Do lado superior direito, nós temos alguns ícones, não é mesmo? Nós temos ali o ícone que indica a paleta de cores, você pode colocar uma imagem, você pode trocar cor, colocar uma outra fonte, depois nós temos esse olho, para você visualizar. Conforme você vai escrevendo, vai construindo a sua atividade, você pode lá visualizar ver se ficou legal, se o aluno está entendendo, se você gostou, porque às vezes o resultado é diferente, você vai lá, visualiza, não ficou bom, você pode mudar. Depois nós temos esse ícone da rodinha, que é uma configuração, como você vai configurar, e nós iremos voltar a esse último item nos próximos slides. Na parte inferior direita, nós temos algumas informações importantes também, como por exemplo, marcar a obrigatoriedade da atividade. O aluno não pode ir para o próximo passo se ele não fizer essa atividade, então é importante marcar essa atividade como obrigatório. Tá ok? Então a gente pode indicar isso. A outra questão, você precisa... Vamos para o próximo slide, por favor? Então aqui, eu criei o meu jogo, vocês podem perceber que eu não coloquei atividade, prova, né? Eu criei um nome para esse jogo, que pode ser o nome que vocês escolherem, definirem melhor. Eu coloquei uma frase de incentivo para o aluno, que ainda será algo que vai promover, que vai trazer para ele curiosidade, e chamando ele para o jogo. Eu criei esse logotipo no Canva, mas você pode inserir um documento histórico, uma foto, pode deixar sem imagem também, então você vai decidir o que é mais atraente naquele momento. No canto direito, eu marquei ali no quadrado vermelho, nesse retângulo vermelho, as opções que nós temos. Então, esse sinal de mais, você vai inserir uma nova questão. Então, você clica imediatamente e essa questão já inseriu. O próximo, você vai fazer, você pode importar questões de outros formulários que você tem, né? Esses dois T's significam que você pode fazer uma descrição do seu documento, da sua atividade, você pode fazer um texto, contextualizar aquela atividade, e o próximo, você pode inserir uma figura, né? Você tem lá um documento histórico, você tem uma iconografia, um quadro, você pode inserir ali para o aluno fazer essa análise. depois, você pode inserir também um vídeo, você gravou esse vídeo, você tem no YouTube, você retirou lá da TVRM, você pode também inserir na sua atividade. E, por último, e muito importante, esse sinal do igual é para você criar uma nova sessão. E por que que isso é importante? Terminou de construir aquela questão, que é o desafio do aluno, você cria uma nova sessão. Por quê? A partir dessa, criar a nova sessão, essa nova sessão, é como se o aluno virasse a página. No celular dele, vai aparecer justamente isso, outra página, com outra questão, que é outro nível, né? Então, o aluno acertou, ele conseguiu completar essa tarefa, ele vai para outro nível. Então, é muito importante que você insira uma nova sessão. Próximo slide, por favor. Então, a gente tem aqui, criamos uma pergunta, lembra lá do nosso planejamento, como Getúlio Vargas chegou ao poder. Temos aí uma questão de múltipla escolha, porque, lembra, o jogo precisou ter objetividade, levar o aluno para um caminho, né? Então, ele tem quatro alternativas, marcou a alternativa, que é o gabarito. Então, ele já vai ser encaminhado para uma próxima sessão. Parabéns, você acertou sessão quatro, né? As outras, que são os detratores, ele não perdeu a oportunidade de continuar no nosso jogo. Ele vai ser levado a recapitular. Para isso, é muito importante, né? Você marcar, lá naqueles três pontos, que está ao lado do obrigatório, né? Você marcar esse item, ir para a sessão com base na resposta. Lembrando, o Google Form, o formulário, ele é muito intuitivo. Então, com esse passo a passo, você vai conseguir construir uma questão, uma atividade gamificada. Outra, outra questão muito importante é que a gamificação, ela, utilizando o formulário, ele possibilita, professor, que imediatamente o seu aluno tenha o feedback. E você também, o aluno fez a atividade, quanto tempo que ele demorou, quais caminhos ele percorreu para chegar até a conclusão do nosso desafio. Então, imediatamente, você recebe o feedback e o aluno também. Tá? Pode passar, por favor? Próximo slide. O nosso aluno marcou uma das alternativas que não estão corretas. Numa prova, ele perderia essa questão, mas aqui no nosso jogo, ele vai conseguir se manter e progredir no jogo. Você pode colocar, no caso, um vídeo, uma aula sua, um esquema, um resumo, pedir para ele ler um livro didático. Então, vamos recapitular? Assista o vídeo e descubra como o Margo chegou ao poder. Assistir o vídeo é obrigatório. Ele precisa assistir e isso vai levar alguns caminhos. Ele pode passar para a segunda fase, ele pode voltar na pergunta. Então, esse caminho que ele vai seguir vai depender da necessidade que você precisa cumprir. Né, professora? Então, vamos passar para o próximo slide, por favor. o aluno, tanto aquele que acertou de primeira, vamos dizer assim, tanto aquele que precisou recapitular, ele vai conseguir chegar no nível 2. Então, esse sentimento de conquista é muito importante para o nosso aluno. Então, nessa conquista, nesse desafio, ele pode ganhar um escudo, eu fiz aqui um escudo para a Revolução de 1932, mas você pode colocar moedas, já que a gente está trabalhando com a ideia do ouro, moedinhas de ouro que ele pode depois trocar por ponto, enfim. ele pode ganhar uma vida, refazer uma questão mais lá na frente se ele errar, ele vai atingir um próximo nível. Então, esse sentimento de conquista é imediato. Muitas vezes, nós, os nossos alunos, nós realizamos tarefas, desafios no nosso dia a dia e ninguém nos diz, olha, que legal, você conseguiu, parabéns. mas no jogo, isso é possível. O aluno cumpriu, você cumpriu aquela meta, atingiu aquela conquista, imediatamente você recebe um feedback de parabéns, você conseguiu ou não foi dessa vez, você precisa assistir o vídeo, você precisa recapitular, mas não quer dizer que ele está fora, que ele não vai ter essa oportunidade. Então, é muito importante que o aluno tenha esse feedback e nós também, nós vamos conseguir registrar todas as respostas dos nossos alunos, todo o percurso que ele fez automaticamente. Próximo slide, por favor. Então, agora nós vamos configurar, nós vamos salvar a nossa atividade gamificada. Então, lá no ícone da rodinha, a gente vai clicar e vai abrir essa aula, configurações. A primeira, coletar endereço do e-mail, porque a partir da coleta desse endereço, você vai conseguir liberar a nota manualmente, você vai ter a nota do seu aluno, você sabe quantos alunos fizeram, a porcentagem de erro, a porcentagem de acerto, quantas tentativas, isso é muito importante, é o registro de uma atividade, não é? Então, ali você pode limitar ou não a uma resposta só, então o aluno, ele pode ter a chance ou não de responder novamente, ele pode ou não saber como a turma, como o grupo se desenvolveu, isso vai depender da sua necessidade que você tem, da realidade da sala de aula. Próximo slide. depois, na apresentação, então você pode montar lá, mostrar a barra de progresso, como ele está indo nas atividades, embaralhar a ordem das perguntas, essa alternativa, como nós estamos gamificando, como nós estamos criando um jogo e ele tem uma lógica, nós não podemos embaralhar a ordem das perguntas, porque a lógica do jogo vai ser quebrada e ele não vai dar certo. A próxima, mostrar o link para outra resposta. Essa alternativa, ela é interessante você marcar, porque muitas vezes o aluno, na mesma casa, ele tem um irmão que é da mesma turma, ou no caso, ele vai ter a chance de fazer novamente aquela atividade depois de uma outra aula, então é interessante, você pode marcar, mostrar o link para uma próxima resposta. mensagem de confirmação, geralmente, quando você termina de preencher um formulário, vem mensagem enviada, o professor recebe uma cópia, o jogador também, o aluno vai receber no e-mail dele a cópia da atividade que ele fez, e você vai, é interessante colocar, inserir aqui uma frase para motivar o aluno para ele saber como ele está. parabéns, você conquistou três estudos, você conquistou uma quantidade de x de ponto, não é mesmo? Então, isso já é uma mensagem motivacional, ele já sabe como ele se saiu na atividade, e isso acontece imediatamente, terminou a atividade, ele já tem esse indicativo de como ele está na sua atividade. por fim, você vai criar esse teste, vai clicar aí, criar o teste, eu coloquei, ele pode ser imediato, ele fez a atividade, ele já recebe essa nota, ou depois você pode enviar a nota para ele, fazer esse repasse, o aluno, ele pode ou não ter acesso a quais perguntas ele acertou, a quais perguntas ele errou, você pode indicar ali, ou se é só as erradas, só acerta para ele refazer, e no final você vai salvar, está salvo a sua atividade verificada no seu drive, e você pode utilizá-la em outras curvas, em outros anos. Nós sabemos que é uma atividade que demanda um tempo para que você possa fazer, mas que depois ela vai ficar armazenada no seu Google Drive, e você poderá utilizá-la com outra forma, em outros anos, depois de jogar, o aluno vai jogar, eles vão jogar, e aí você vai descobrir que uma pergunta ou outra não funciona muito bem, você vai ter a oportunidade de mudar essa pergunta a partir desse material, material que você construiu. Próximo slide, por favor. então aqui, você clica em enviar, vai surgir um link, você copia esse link, você pode enviar por e-mail, você pode colocar no seu grupo de Facebook, com a Azul, você pode colocar também via WhatsApp, e o aluno vai abrir ali no WhatsApp e responder imediatamente, você tem a confirmação de que o seu aluno fez ou não fez, de quanto ele chegou, a nota que ele tirou, que ele conquistou. Próximo, por favor. E aqui nós temos uma outra possibilidade, que é construir um jogo de tabuleiro, no caso, a gente escolheu aqui uma habilidade do sétimo ano, que trata das grandes navegações e desse contexto do processo que foi as grandes navegações, a interação entre o novo mundo e o velho mundo. Então, nós escolhemos essa habilidade para construir essa trilha. Não é mesmo? Essa trilha e todo o material que foi utilizado nessa formação, nós vamos deixar hospedado lá no blog de história. Você pode ir até lá, baixar os slides, com o passo a passo, os artigos que nós utilizamos para construir essa formação e também exemplos de jogos que vocês poderão utilizar em sala de aula, poderão usar como vocês acharem mais interessante ou utilizar como ideia, inspiração para os próximos jogos. Alguns jogos nós criamos, a equipe criou e outros jogos nós coletamos na internet e colocamos lá. Então, novamente, o objetivo optagógico que você quer, qual é o objetivo desse jogo, regra, dinâmica, vai seguir aqueles elementos que eu coloquei nos slides anteriores, tanto eles são válidos para um jogo virtual quanto um jogo de tabuleiro, um jogo físico que precisa ser impresso, ou que o aluno possa construir em grupo. Próximo slide, por favor. É muito importante que a gente se atente, quando nós vamos construir um jogo, nós precisamos pensar, estamos escrevendo para o aluno e temos um objetivo pedagógico, nós queremos ensinar alguma coisa, nós queremos desenvolver uma competência, uma habilidade naquele aluno. Então, é muito importante que a gente escreva pensando no aluno. a primeira parte nós vamos instruir o aluno a respeito daquele jogo, podemos contextualizar aquele papo histórico, contar uma história, construir uma narrativa histórica que seja plausível. A segunda parte nós colocaremos quais são os objetivos desse jogo, as regras, número de participantes, é um manual de inscrição mesmo e apontar quais são os dados mais relevantes, mais importantes. Além disso, utilizar os verbos na voz ativa também faz com que o aluno tenha aquela ação, a interatividade. Jogue, avance, pule, fique uma rodada sem jogar. Então, esses verbos na voz ativa eles formam um jogo mais interessante, evitar gerúndios, evitar o uso de adverbios e adjetivos que não vão inserir ou que não fazem diferença nas regras do jogo, na dinâmica do jogo. Então, você precisa ser claro, objetivo, colocar termos de fácil compreensão. Mas, por exemplo, você tem um conceito que você quer trabalhar, um conceito mais complexo, você quer trabalhar nesse jogo, você pode utilizar cartas de curiosidade, cartas de socorro, onde você vai trabalhar com aquele conceito. Simplificar não é tornar simplório, mas trazer para o aluno numa linguagem compreensível, adequada para o ano, adequada para a idade daquele menino. Não é mesmo? Outra questão, se está difícil de explicar, vai ficar difícil para o aluno entender. então, é muito interessante no final, você fazer a revisão desse texto e ler em voz alta, pedir para alguém ler para você jogar, para você sentar, jogar e perceber se a dinâmica do jogo também dá certo, porque às vezes não funciona, você precisa reformular. e lembrando que esse material que você vai construir, você vai poder utilizar em outros anos, em outras turmas, você vai poder fazer uma modificação, então, o material que você está construindo é um acervo pessoal de material pedagógico que você vai ter. Nesse momento em que o aluno não, de isolamento social, que o aluno não vai para a escola, não tem como ele interagir com os colegas, então, ele vai jogar esse jogo, em casa, ele vai jogar com o familiar, isso também é muito, é bem legal, porque ele vai interagir com os familiares, com o responsável, com o irmão, e além da família perceber, participar desse processo de aprendizagem, é uma oportunidade também muito legal, muito interessante do aluno interagir no momento ali de interação com os seus familiares. próximo slide, por favor. Então, esse aqui é o contato, nosso contato, se vocês tiverem alguma dúvida, não ficou muito claro, vocês podem entrar, mandar um e-mail para a gente, acessar o blog, como eu disse, todo o material que nós utilizamos, os artigos sobre delineação, vídeos, os artigos, o processo para a gente construir a nossa formação, nós vamos colocar todas essas informações no blog de história, se você ainda não conhece nosso blog, entra, tem muita atividade, muito material, vídeo, que você pode utilizar nas suas aulas. Eu finalizo por aqui a minha apresentação, me sinto muito feliz, muito honrada de poder estar compartilhando esse momento com vocês, nós sabemos que é um momento histórico e que nós desejamos, eu e toda a Fernanda e Leandro, que a gente logo possa se encontrar e nas formações trocar ideia, que é um momento muito rico, que nós aprendemos bastante também com vocês. Passo a palavra para os meninos que querem falar mais alguma coisa, se discutir. Só agradecer a participação de vocês, professoras e professores, desejar um bom ano letivo para todos nós, com muita saúde, com muita paz e tranquilidade. Forte abraço. Agradecer, agradeço também a participação de cada um de vocês, desejo tudo bom para vocês, que vocês continuem se cuidando e abraço também para todo mundo. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma